Agora dá só uma olhada nesse trio aqui, gente, ó, Chiclete Ferreira, Ed City e Igor Canário. Se um só já arrasta uma multidão, imagine juntos. Não é difícil entender esse fenômeno não, viu? Em cima do trio, gente, o discurso é em favor do povo da periferia, do compromisso com o gueto, do empoderamento da favela. É, sou favela, vou morrer favela, é tudo nosso, nada deles. São só trechos de algumas letras que eu tô trazendo pra vocês que mostram bem o orgulho de ser da favela. E é através da música que esse pessoal ganha voz. A repórter Patrícia Nobre, o cinegrafista Germão Maldonado e o operador Lino Fernandes trocaram a ideia com os três cantores sobre o empoderamento da favela. Eles falaram aí da união, da mensagem que querem passar e do gueto como inspiração. Foi uma das imagens marcantes do carnaval desse ano. Segunda-feira, Campo Grande, e em cima de um trio estavam esses três aqui, Chiclete Ferreira, Igor Canário, Ed Sitmas, Lucas e Orelha. E a quantidade de gente que tava lá embaixo realmente foi impressionante. O empoderamento da favela, tá ligado? Eu sou a favela e vou morrer favela. Eu sou a favela e vou morrer favela. Eu sou a favela e vou morrer favela. Multidão, né? E eles falaram sobre o empoderamento da favela. Então a gente veio aqui... Para saber o que é isso na visão deles. Criamos esse nome, empoderamento, para dizer também que juntos somos mais fortes. Para dizer que precisamos transmitir mais amor, que inimigo pode ser amigo. É vocês que empoderam o país, é vocês que sustentam, é vocês que são o alicerce do país. Entende? Então a gente tem obrigação de informar esses desinformados. Informar para eles que eles não têm preço, eles têm valor. Nosso povo não aguentar mais, ser passado para trás, o povo sofre demais, preconceito demais, o retalhador que tem fé no Senhor. Me levem aí, onde é que vocês acham as referências de vocês aqui nesse lugar? Vamos lá, vamos lá. Qual é a imagem que vem para você da liberdade, a principal imagem que vem na sua cabeça? Orgulho, gratidão, superação, né? Esperação, fé. A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcançar. Vai na fé, vai na fé, vai na fé, vai na fé. Teve muitos amigos nossos que não conseguiram chegar nessa sequência, nessa caminhada e foram para o crime. Isso é doloroso demais. Como teve amigos que a gente conseguiu tirar do crime, nós é uma música. Não levou fé, não vivete, não levou fé, por isso vivete. O da sua análise é você permanecer nessa dificuldade que esse povo quente é pra reta passa e chegar a ser o quente é. É verdade. É muito difícil. Meu bairro quase... A gente está nessa rua movimentada da liberdade, então é buzina, é som, é essa confusão toda que faz parte da vida. Como é que vocês veem algumas pessoas tentarem colar em vocês, é violência? Porque isso ocorre, é fato, não é? Sabe qual é a minha resposta? Antes da gente nascer, já existia tudo isso aí. Por que é que depois de nós nascer? Pode falar que a gente induz, que a gente pode falar o que quiser. Quem é inteligente sabe qual é o nosso fundamento. A galera da favela não quer conversa afiada Vai aqui, não me vinde com nada 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 Quem não nos conhece, nos critica Nos discrimina, nos exclui Nos retalia É tipo assim, ó Entendeu? Mas quem nos conhece, sabe o tamanho do nosso coração É a praça, é tudo nosso Vacadeiros, vacadeiros, tudo nosso Vamos lá, o que mais que temos aqui? Eu sou favela Hoje a favela Hoje todo mundo quer ser favela É moda Hoje todo mundo quer ser favela Hoje os favelados não tem mais vergonha de dizer Ah, eu moro lá no Calabar Antigamente você tinha que mentir onde você morava Porque senão você era excluído O caralho tá chegando O caralho tá chegando O caralho tá chegando O caralho tá chegando Chega me abraçando Chega me abraçando Chega me abraçando O caralho tá chegando Chega me abraçando Chega me abraçando Já tá só você Chega me abraçando Vocês três tem a música como som? Mas de que forma vocês podem usar a música pra fazer esse empoderamento, meninos? O que a gente tem vontade de falar, a gente vai cantar A gente retrata nas letras Não só na realidade como das pessoas Então o povo consegue ouvir, Maracil, pra entender A música que me tirou das ruas A música que me tirou do crime Das drogas É a nossa arma principal Qual a primeira música que te vem à cabeça que tem essa referência aqui? Se meu traje te incomoda Lá no vento eu tô na moda Se minhas gírias te ofendem Mas todos lá me compreendem O meu caráter anda comigo Quem vê cara não vê coração O que é que a barreta tem a ver com ser ladrão? Só queria entender Alguém pode me explicar O que é que a gente é errado No jeito de andar Eu sou da periferia Mas eu também sou irmão O preconceito gera violência Vindo na ideia, meu irmão A barreta e o pé mudou O pão na cabeça deve ser ladrão O cara é santinho, o primo do macho Coloquei a sincroninha que não é no pé Da cada segura que é da lente Quando essa gente vai entender Minha roupa no mundo é o jeito de ser Descê, descê